Olá, meu nome é Ana Kelly Rufino Souza Morassucci, eu sou bolsista PCI sob a supervisão do pesquisador Fernando Ebi e hoje estarei apresentando sobre o tema do projeto que eu vou estar desenvolvendo aqui no Centro de Tecnologia de Informação Renato Arja que tem como título Engenharia Espectral Aplicada a Fotovoltaicos Integrados em Edificações. A apresentação está dividida entre uma breve introdução, os objetivos a serem alcançados com a realização do projeto, a metodologia utilizada, os resultados que são esperados e também alguns resultados já obtidos. Então, a energia solar fotovoltaica, como hoje conhecemos e que chega até nós através de painéis fotovoltaicos, ela é obtida através da conversão direta da radiança solar, representada pela curva em laranja aqui na figura. Então, ela é convertida diretamente dessa energia da radiança solar em eletricidade pelo processo de efeito fotovoltaico realizado nas células solares de silício, que é representado pela região em rosa na figura. Então, nós temos parte desse espectro eletromagnético que chega até nós da radiação solar, que é absorvido e convertido em energia elétrica pelas células solares de silício cristalino. Por que silício cristalino? Porque são as que atualmente estão amplamente divulgadas e mais utilizadas na indústria. Então, todo esse mecanismo é bastante importante, visando sempre que a energia solar é uma energia abundante, renovável e limpa. Então, pesquisas relacionadas a esse tema têm sido amplamente realizadas, têm sido amplamente estudadas e buscando sempre o melhoramento da eficiência da conversão, desse processo de conversão de energia e também buscando novas aplicações, como é o caso da energia fotovoltaica integrada à edificação. Então, essa energia fotovoltaica integrada à edificação, ela também é conhecida pela sigla BIPV e precisa atender alguns requisitos para ser adicionada a essa área. Esses requisitos são requisitos estéticos mantendo a sua máxima capacidade de conversão da energia solar em energia elétrica e também tendo baixo custo de produção. Com isso, nós precisamos ter componentes que sejam aderidos ou aderidos aos painéis fotovoltaicos ou também, como é o caso aqui dos concentradores dolares luminescentes ou também, como o caso nesse outro exemplo, nessa ilustração da célula fotovoltaica semitransparente, que ela é reguladora de infravermelho, que faz o controle de calor e geração de eletricidade. Então, toda radiação que chega, parte é utilizada para o controle térmico, outro é para geração de energia, outro para iluminação natural. Então, com isso, nós proporcionamos a construção de edifícios totalmente inteligentes ou autônomos. Também, um outro exemplo é a utilização dessas painéis fotovoltaicos com colorações diferentes. Aqui, garantindo, então, o requisito estético também em cores diferentes através da utilização de nanopartículas com diâmetros variados. Então, explicando um pouco de como funcionam os concentradores solares luminescentes, eles funcionam da seguinte forma. Da radiação incidente, ele absorve essa radiação e converte para um espectro de comprometimento de onda banda de interesse e concentra essa luz por reflexão interna total até a borda desse componente, onde está posicionada, então, uma célula solar fotovoltaica que faz o processo de conversão da luz em energia elétrica. Pela ilustração que eu trago aqui, nós podemos ver um modelo de arquitetura francesa que faz uso desses concentradores luminescentes. Aqui, pela foto, nós podemos observar alguns exemplos de concentradores luminescentes com diferentes, com reflectância em diferentes regiões do espectro solar. Então, esses dispositivos, eles podem ser, então, desenvolvidos em diferentes formas, em diferentes tamanhos, formas e cores também. Isso, buscando sempre melhorar o conforto visual e a iluminação natural também. Então, com base em tudo o que foi mencionado, explanado aqui, o objetivo geral do projeto a ser desenvolvido busca desenvolver materiais e métodos precisando da fabricação de protótipos de janelas fotovoltaicas inteligentes com concentradores solares luminescentes e células solares de esteris de cristalino coloridas através do uso de fotônicos amorfos coloridais. Então, como resultado esperado, através da realização do projeto, nós buscamos obter um protocolo para a preparação desses materiais luminescentes que serão utilizados tanto nas células solares de esteris para colori-los e também nos concentradores. Esse processo, essa parte, já está sendo realizada e a gente já tem alguns resultados que serão mostrados mais à frente. Também buscamos, com a realização do projeto, determinar, ter dados de eficiência e características elétricas das células de esteris coloridas e com camada da alconverte. Buscamos também protótipos de janelas fotovoltaicas inteligentes com concentradores e também com células solares de esteris coloridas. Com esses materiais, com esses nanomateriais ou cristais fotônicos coloridas. Então, dentro da parte dos resultados que já foram obtidos, nós já utilizamos uma metodologia com base neste artigo de 2022, já sintetizamos as nanopartículas core-shell, que nós temos aqui, o núcleo de prata e uma camada de ferro. Essas nanopartículas, também conhecidas como nanopartículas magnéticas, elas foram sintetizadas, nós apresentando essa propriedade magnética e o processo de crescimento, de aumento do diâmetro, que é favorecendo o aumento da camada de ferro, ainda vai ser investigado, vai ser os próximos passos, buscando sempre que o diâmetro está relacionado ao comprimento de onda de reflexão dessas nanopartículas. Então, esse trabalho já está, essa parte da síntese nós já fizemos, ainda precisamos da continuidade para obter nanopartículas de diferentes diâmetros. O protocolo de preparação das nanopartículas de sulfeto de zinco com diferentes diâmetros, também já tem sido realizado, nós já fizemos essa síntese com base no trabalho de Evo e colaboradores de 2022, com base na síntese de agregação e precipitação homogênea, aqui levando em consideração quatro reagentes, a polivinilpiroridone, PVP, a tiocetamida, o ácido nítrico, o nitratizínico. Dessa síntese, utilizando o PVP 40K e considerando a proporção de 3 para 1 de zinco e enxofre, nós conseguimos obter as nanopartículas em um específico diâmetro e o processo de aumento do diâmetro dessas nanopartículas, que é obtido através dessa terceira etapa dessa ilustração, onde nós temos o crescimento controlável, ele é realizado, ele é feito com a adição de nitrato de zinco durante o processo de zinco, porque eu favoreço a solução mais em íons de zinco, porque uma vez que a solução está saturada com íons de enxofre, e esse favorecimento de íons de zinco é o que faz aumentar uma camada a mais nessas nanopartículas, e assim proporcionando maior diâmetro. Tanto a nucleação quanto o crescimento, ele é realizado nessa primeira fase, e esse terceiro crescimento aqui, controlável, ele precisa ser, minuciosamente, o cuidado, tanto o tempo de adição do nitrato de zinco, quanto também a quantidade, para obter um diâmetro específico. E por que, então, determinar um diâmetro específico dessas nanopartículas? Como eu disse, é válido o mesmo raciocínio para as nanopartículas magnéticas. O diâmetro, ele está diretamente ligado ao comprimento de onda de reflexão dessas nanopartículas. Então, isso é dependente da sua aplicação. Com isso, nós temos a reflectância em função do diâmetro, para a síntese dessas nanopartículas. Foi realizada essa síntese e o favorecimento do crescimento das nanopartículas. E conforme nós adicionamos uma certa quantidade de nitrato de zinco durante um determinado tempo, nós favorecemos, sim, o crescimento dessas nanopartículas, porém, observamos que muitas delas não apresentaram, não mantiveram seu formato esférico, variando e mostrando até que houve uma junção de duas ou até três nanopartículas com a adição do nitrato de zinco. Buscando na literatura, isso pode estar relacionado com o surfactante, que a concentração de surfactante dentro da reação, que é, no nosso caso, o PVP. Ele pode, tanto em excesso ou também em completa cobertura, ele pode favorecer esse ajuntamento ou aglomeração de duas ou mais nanopartículas. Então, buscando essa cobertura ótima aqui, nós fomos, então, fazer um estudo da avaliação da concentração de PVP dentro da... que proporciona uma melhor especificidade a essas nanopartículas. Aqui, como já parte de alguns resultados já obtidos, nós investigamos, então, para uma concentração de 40 mg, variando de 40 mg por ml de PVP, 50 mg por ml e 60 mg por ml. Nós observamos que, de fato, a esfericidade com o aumento da concentração de PVP foi melhorada. Porém, além disso, nós observamos pelos histogramas que o diâmetro, que antes, para 40 mg, que foi a nossa menor concentração de PVP, nós obtivemos umas nanopartículas de 127 nanômetros de diâmetro. E houve uma mudança nesse diâmetro, conforme adicionou o aumento da concentração de PVP, fazendo com que nós tivéssemos uma nanopartícula de diâmetro bastante grande, maiores, de 174 nanômetros. Então, esse é um dado já bastante importante, é interessante, uma vez que nós conseguimos variar tanto a esfericidade quanto o diâmetro dessas nanopartículas somente em função da concentração de surfactante. Sendo possível, então, nós traçarmos uma reta da dependência da concentração de PVP em função do diâmetro dessas nanopartículas. Como atividades a serem realizadas, nós vamos ainda sintetizar mais um... fazer mais uma síntese. Agora, maior concentração de PVP, também utilizando a PVP 40K, e, posteriormente, determinar qual que é a melhor concentração da 40K, que tem o melhor diâmetro, com a melhor esfericidade dessas nanopartículas, e fazer todo esse estudo, considerando o PVP 360K. Com isso, eu termino a minha apresentação. Agradeço ao CTI, ao CNPq pela bolsa, e obrigado. Obrigada.